Fala pessoal, beleza? Galera, olha onde a gente tá hoje. Isso aqui sabe o que é, galera? Uma casa de recuperação para dependentes químicos. É isso aí, galera. E a gente hoje vai tomar depoimentos, histórias verdadeiras de superação. Eu, se eu fosse você, não saía daí, porque vamos ter vários depoimentos durante o decorrer desse vídeo. Enquanto a gente vai rodear esse lugar aqui dentro, só não sei por onde eu entro. Se eu passo por cima cheio de fio, portão fechado. Acho que eu vou ter que subir e passar por cima dos fios. Vamos ler essa placa aqui. Ceifá, é o nome do lugar. Instituto Cargo Lift, é a empresa que banca isso aqui. Peraí, cara, eu acho que eu vou passar no meio aqui entre esse portão aqui e essa placa. Será que vai dar certo, gente? Será que eu tenho coragem? Eu tô com medo. Será que dá? Rapaz, se esbarrar o drone aqui, o Mavic Zoom é caro, hein, cara? Caraca, meu irmão. Que nervoso, rapaz. Espreme a barriga do gordinho aí. Será que vai, cara? Ai, meu Deus, vai esbarrar. Passei, cara. Passei, cara. Deu certo. Olha que lugar legal, pessoal. Cara, o Instituto Ceifá, ele foi, teve seu início em 2003. O empresário Marcos Marques e sua esposa Cláudia, vendo a necessidade de um local que pudesse abrigar, tratar e recuperar pessoas que sofrem com a dependência de droga, adquiriram esse local aqui, que é lindo, é um sítio bem bacana, né? E fizeram uma parceria, a administração, esse prédio aqui é da administração. Fizeram uma parceria com a primeira igreja batista de Curitiba, a PIB de Curitiba. E essa igreja é gigante, cara. Ela tem uns, acho que mais de 34 mil membros. É uma igreja enorme, bem organizada, linda, top. Já fui lá. Meu pai é de lá. Eu tô aqui visitando meu pai, que mora aqui em Curitiba. Na verdade, o local do sítio aqui é Campo Largo, tá? Mas é próximo de Curitiba, eu não sei se faz parte de Curitiba, enfim, eu não entendo muito bem. Gente, a gente vai colher cada depoimento aqui. Se eu fosse você, eu não saía daí, porque se você perder um segundinho desse vídeo, você vai se arrepender. Você vai ouvir vários depoimentos aqui durante o vídeo, e você vai ficar impactado com cada história de superação e coragem. Para esses meninos, tem muito para contar, hein? Vamos escutar a primeira? Vai lá, diz aí. Fala, Johnny, tudo bem? Tudo bom, e contigo? Alessandro falando aqui, tudo bem, cara? Eu queria saber de você, Johnny, o que levou você a procurar um tratamento? Quando você buscou isso? Quanto tempo você tá aqui? O que você espera da sua vida daqui pra frente? Bacana, então vamos lá. Meu nome é Jonathan Brockvelde, todo mundo me conhece como Johnny, eu tenho 32 anos, eu sou um dependente químico desde os meus 22 anos de idade, minha droga de preferência era cocaína. Eu já passei por outras duas instituições, a primeira eu fiquei 45 dias que foi no litoral do Paraná, e a segunda e a terceira vez que eu fiquei internado foi na mesma instituição. Só que não existia a vontade do coração, não existia a vontade da alma de não só parar com a vida psicoativa, com a cocaína. Mas existia a vontade de passar aquele tempo lá e mostrar pra minha família que eu poderia talvez usar de vez em quando. Que eu acho que a maioria do ID que tu fala que eu consigo sozinho. Tento usar socialmente, né? Tento usar socialmente, esporadicamente, né? Isso começa, nossa vida na droga começa, né? Final de semana, jogo de futebol, uso quando meu time ganha, uso quando meu time perde. Sim. Né? Festas, mulheres. E o que me levou, bom, meu segundo e meu terceiro internamento, né? Foram internamentos compulsivos, né? Compulsórios, né? Então eu fiquei internado contra a minha vontade. E pro adicto, pelo menos pra mim, quando se torna obrigação e você não quer fazer aquela obrigação, não é do seu coração. E eu resolvi me tratar, resolvi cuidar de mim, do meu coração. Depois do momento que eu reparei que eu já tinha perdido tudo que eu tinha, né? Todo bem material que eu havia construído ao longo dos meus 30 anos aí, 29, 30 anos. Eu estou com 32 agora, mas daquele, foi um caminho, né? Dos 30 até agora. E o que me levou agora a procurar, a cuidar do meu coração e encontrar mesmo, me encontrar, foi quando eu olhei pra minha mãe, olhei pro meu filho. Meu filho tem dois anos e meio, Benjamin. Olhei pra minha esposa. E eu não via mais o brilho no olhar deles, eles não confiavam mais no filho, não na pessoa, no Johnny. Não confiavam mais no filho, no marido. Eu não tinha uma vida, um tempo com qualidade com o Benjamin, que é o meu filho. Pra você ter uma ideia, hoje, aqui, internado, eu vejo ele quarta e domingo. Eu tenho mais qualidade de tempo com ele hoje do que quando eu estava na rua. Então, o que me procurou, o que me fez voltar a querer viver, eu entendi o meu propósito aqui através da palavra, através da Bíblia, a palavra viva. Mas o que me fez entender o meu propósito aqui na Terra foi realmente saber pra que eu vim, né? Legal. E você está aqui há quanto tempo? Eu estou aqui, vamos fazer três meses já. Beleza. Três meses. Três meses, o tratamento são sete meses. São sete meses de tratamento, né? Voltado pro espiritual, o espiritual é o lado mais forte. Os pontos são muito fortes aqui, o psicológico, o psiquiatra, mas o espiritual é o que sobressai, é aquela paz que excede todo entendimento. Legal. Johnny, obrigado aí pela tua palavra aí, um grande abraço, boa sorte e firme. Firmão, tamo junto. Que história, hein, galera? Fala sério, hein? Caraca, galera, olha como é que eu estou, olha onde é que eu estou andando, cara. Estou ficando folgado demais, cara. Tem muita árvore aqui, velho. Tem hora que eu não sei nem pra onde eu vou, cara. Galera, não sai daí não, porque vai ter cada história. Olha só que lugar bonito, tem parquinho pra quando vem os familiares, ó. Se divertir, um lugar lindo, né? Fala verdade, olha quanta árvore, cara. Aqueles casinhos que a gente passou ali atrás ali, são os chaléis onde ficam os meninos. Chaléis pra capacidade, cada um deles pra seis internos. Tem mais, quase 50 internos aí, pessoal. Caraca, olha só que lugar bacana. Cara, eu não sei pra onde eu vou, sai por onde? Eu estou cercado, hein? Que doidida, cara. Caraca, velho, eu estou querendo chegar pra lá pra mostrar a academia ali na frente, mas está complicado, cara. Estou cercado de árvore aqui, cara. Eu vou me embrenhar no meio dessas árvores aqui, vamos ver que bicho dá. Enquanto isso, fica com outro depoimento aí, pessoal. Fala, Israel, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, eu queria saber de você, quanto tempo você está aqui já no Ceifá? Por que você veio pra cá? E o que você espera da tua vida daqui pra frente, cara? Ok. Então, meu nome é Israel, né? Eu tenho 33 anos. Esse é meu décimo internamento. Eu estou aqui há um mês aqui no Ceifá, né? Mas ao todo estou 85 dias, né? Sem fazer uso da minha substância. E eu vim pra cá pra ter um encontro com Deus. Eu vim aqui porque já foram diversas tentativas de parar de usar, né? Eu comecei a usar droga muito cedo, com meus 16 anos. E de lá pra cá, minha vida teve altos e baixos. Mais baixos, né? Do que altos. E eu vim aqui pra ter um encontro com Deus, né? Eu tentei de todas as outras formas parar de fazer o uso. Por força de vontade. Com a minha própria força de vontade, eu nunca consegui, né? Muito pelo contrário. Minhas melhores ideias me levaram cada vez mais fundo ao uso, né? E eu sentia necessidade de ter um encontro com Deus, né? Eu já conhecia o Ceifá, já tinha passado aqui pela casa 10 anos atrás. E eu estava em outra comunidade, né? Fazendo tratamento. Só que lá não tinha esse lado espiritual, né? Era uma casa diferente. E lá eu sentia necessidade de ter um encontro com Deus. Eu pedia pra Deus pra vir pra cá, né? E Deus me trouxe. Deus me trouxe. E eu tô muito feliz, muito confiante. Quanto tempo mesmo? Eu estou aqui na casa há um mês. Um mês. Mas limpo eu tô há 85 dias. Que bom, Johnny. Johnny não é... Israel. Israel, perdão. Que bom, Israel. Fica firme aí, cara. Termina o tratamento. Que Deus te abençoe nessa caminhada aí. Que seja sempre como a gente aprendeu aí, né? Só por hoje. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez que você consiga êxito aí no teu tratamento. E saia fora dessa furada de uma vez por todas. Sim, é isso aí. Valeu? Obrigado aí, cara. Fala sério, hein, galera? Caramba, hein? Histórias fortíssimas, né, pessoal? Você viu ali o rapaz ali na academia ali de camiseta amarela? Aquele é o Johnny, o que deu a primeira entrevista. Quem trouxe ele pra cá foi meu pai. Meu pai que tá ajudando essa família. Muito legal ver a recuperação da galera. Olha só, galera. Tem tudo. Tem academia, tem quadro de esporte. É um lugar muito... É uma estrutura top. Coisa de primeira, cara. O SCV, né? As pessoas ficam criticando as igrejas evangélicas. Mas as igrejas evangélicas, elas fazem um trabalho muito... É lógico, essa empresa também tá dando uma força legal, né? Em ter adquirido o local. Olha aí, fala aí, amigão. Entendeu? Mas a igreja faz o papel na sociedade. Muito legal, né? Vamos escutar outro depoimento? Vamos lá. Fala, Paulo. Tudo bem, cara? Tudo ótimo, tudo ótimo. Paulo, eu queria saber de você, cara. Qual era a droga que te levava pro fundo do poço? Quando foi que você resolveu fazer uma mudança aí na tua vida e procurar o Projeto Ceifar, né? E o que você pretende daqui pra frente, cara? Então, na verdade é o seguinte, eu sou usuário... Você é de onde? Eu sou de Curitiba. Você é de Curitiba. Eu sou de Curitiba. Eu sou casado, tenho duas filhas, uma de quatro meses e uma de... vai fazer quatro aninhos agora também. E sou de Curitiba, né? E eu iniciei na drogadição com os meus 20 anos de idade. Então já tem 10 anos aí que eu tô nessa drogadição com a cocaína, né? Um ex-adicto e eu meti o pé no porão aí há uns dois anos pra trás, certo? Então tinha aquela... eu usava assim, mas usava mais no final de semana e tal, né? Aí há dois anos aí eu meti o pé no porão e fui ao fundo do poço mesmo, né? Quase perdi minha esposa, minhas filhas, tudo. Minha mãe, ela chegou a envelhecer há uns 10 anos aí. E o que que te fez querer vir pra cá? Foi a família que pediu muito pra você? Só foi uma decisão sua? É o seu primeiro tratamento? Primeiro tratamento e último tratamento, graças a Deus. Na verdade a gente vê, né? Que a gente faz as pessoas sofrerem demais, né? Então eu olhava na afeição já da minha mãe sem brilho nos olhos, sem razão pra viver, eu com duas filhas, com uma mulher linda, né? Então eu mesmo decidi tomar essa iniciativa pra me tratar, pra sair desse fundo do poço. E agora daqui pra frente só decolar, né? O projeto Ceifar hoje a gente pesquisou pra entrar aqui, um dos melhores que tem, né? Então a gente é tratado aqui como um rei, né? Então a gente tem psicólogo, a gente tem comida balanceada, então daqui pra frente agora só tratar mesmo essa adicção e decolar, né? Curtir a minha família, curtir as minhas filhas, porque senão na verdade ou é o cemitério, né? Ou é uma cadeia, né? Então é esse final. Então hoje o que eu tenho pra mim é curtir a minha família abundantemente. Legal, cara. E você trabalhava lá fora com o quê? Quando sair daqui, você tá há quanto tempo aqui? Eu tô há três meses aqui. Três meses. Três meses aqui, aham. Você trabalhava com o quê? Você vai voltar a trabalhar no mesmo segmento que você trabalhava? Quais os teus projetos pro futuro? Então, na verdade é assim, eu sempre trabalhei no ramo de concessionária. Eu sou vendedor de carro, né? Como alguns amigos nossos que também são. Eu tive algumas iniciativas também do meu gerente, do dono da empresa mesmo também, né? Pra me tratar, minha família também. E é uma coisa que eu amo o que eu faço na área comercial, né? Então eu pretendo sair daqui, tá tudo nos planos de Deus, né? Sou formado na área de logística, mas tá tudo nos planos dele. Então, se eu sair daqui, se for pra vender carro, muito bem. Se for pra ir pra outro ramo, muito bem também, entendeu? Então eu já encaminhei meus planos tudo nas mãos do meu pai. Do mestre, né? É verdade. Legal, Paulo. Obrigado aí, cara, pela entrevista. Um grande abraço. Fica firme, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau. Top esse depoimento, hein, pessoal. Fala a verdade. Olha que hora tá bacana. Viu o cowboy ali embaixo? Tem um cara aqui que é de Goiânia, aquele chapelão ali. Tá no sul, mas não é daqui. Lugar top, gente. Muito bacana. Tem refeitório, tem consultórios, psiquiatra, psicólogo. Mas a estrutura aqui é muito legal, pessoal. O lugar é lindo demais. Vocês estão acompanhando aí. E eu tava fazendo um FPV bem abusado ali, né? E aí, Renê, tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria saber de você, Renê, o que trouxe você pra cá? Qual foi a droga que te levou a vir parar num lugar como esse? Quanto tempo você tá aqui? E o que você pretende, cara, daqui pra frente? Então, eu sou um adicto, já tive problema com vários tipos de droga, né? Mas o meu problema hoje é o álcool. Sim. Eu bebi desde os meus 12 anos até os meus 46. Então, são 34 anos de bebedeira. Sim. E nesses 34 anos eu perdi tudo. Perdi a mulher, meus filhos. E eu descobri que eu tava sendo manipulado pela droga, pelo álcool, né? Aquela droga lícita. E cheguei a um ponto que descobri que eu não tinha espiritualidade, não tinha Deus no coração, não tinha mais a quem recorrer. Era um vazio, né? Era um vazio gigante. E eu cheguei aqui, fui muito bem acolhido, encontrei Jesus, descobri que só Ele salva. Só Ele, né? Sem Ele a gente é muito fraco. Verdade. E tô aqui há 30 dias, não vai fazer 30 dias essa semana. Rapaz, é uma mudança total. Diferente, né? Comportamento, ideia, coração, alma, dá uma lavada, sabe? E você tem um planejamento de vida pro futuro? Ah, tenho, tenho. Primeiramente, acabar, encerrar o ciclo aqui, né? Sim. É um ciclo. E começar um novo lá fora. Reconstruir tudo que eu perdi. Primeiro a confiança da minha família, meus dois meninos. E voltar à vida, voltar a viver. De verdade, viver de verdade. Não do jeito que eu estava. Eu não estava vivendo, eu estava morrendo. Na verdade, voltar a não, começar a viver de verdade. Começar a viver, porque eu estava morrendo, estava me matando. É verdade, cara. Estava me matando. Eu torço muito pela sua recuperação, tá? Fica firme, estamos juntos aí, que Deus abençoe. Obrigado. Fala a verdade, galera. Valeu a pena, não valeu? Fazer esse voo junto comigo? Olha só que lugar legal. Olha aqui meu pai, aqui no cantinho esquerdo, com meu irmão de camisa preta ali. Meu pai de camisa rosa, clara. O pastor, administrador daqui de rosa escuro. Aí, o monitor da casa, olha. Olha que lugar legal, pessoal. E olha o tonto do gordinho aí, olha. Eu comecei sentado, aí começou a falhar o sinal. Eu levantei um alô aí para vocês. Levantei, estou em pé aqui com óculos na cara, igual um tonto, como sempre, né? Vou pousar aqui em cima dessas pedras mesmo, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo, hein? Conheça aí uma casa de recuperação. Ajude uma instituição dessa, galera. Valeu? Um grande abraço aí. Valeu. Fica com o making of aí agora.